Para nos falar da visão que os europeus têm de nós e de suas próprias crises, o Canal Brasil recebe o cientista político português Bernardo Ivo Cruz. Eu temo que a gente não vá regressar àquele mundo multilateral que a gente conheceu, nem tão longe assim, entre a queda do Muro de Berlim e a queda das Torres Gémeas em Nova Iorque em 2001. A razão pela qual o Reino Unido optou pelo Brexit são muitas e variadas, têm a ver com uma visão de si próprio do seu papel no mundo, mas acima de tudo a razão que foi dada pelo, à época, o líder da campanha para sair da União Europeia e agora Primeiro-Ministro Boris Johnson, foi uma razão de soberania, uma vez mais, foi vamos retomar o controle, take back control, era a frase, era o slogan da campanha, vamos take back control das leis, do orçamento e das fronteiras. O Brasil tem outra característica, que é há muitas barreiras ao comércio intraestadual brasileiro. Hoje em dia o que você produz em Portugal, você pode vender usando a mesma moeda, o euro, e sobre as mesmas regras, as regras europeias, você pode vender até às fronteiras com a Rússia. É mais fácil eu vender produtos portugueses na Lituânia do que eu vender produtos paulistas no Rio.